Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react hoje dia 17 do 8, sabadão, mas está azedando o pudim para o lado do poderoso chefão, né gente? Manifestações marcadas, o Elon Musk tirou o escritório aqui do Brasil, não é que fechou, que encerrou as suas atividades, né? Ele tirou o escritório daqui, tirou o pessoal daqui, porque estava sendo ameaçado de prisão as pessoas, e agora as pessoas não trabalham mais lá, não pode mais ser ameaçada de prisão, né? Ou ele vai querer prender as pessoas mesmo sem elas estarem trabalhando lá, não tem, não faz sentido. Acredito que ele fez isso, que a partir de agora ele vai começar a mostrar as coisas juntamente com o jornalista da Folha de São Paulo. Eu acho que no fim da linha, né? Eu acho que é fim da linha, eles vão lutar, vão bater com a testa na parede, mas no final das contas não vai dar certo, né? Já ultrapassou todos os limites. Quer dizer então que a blogueira da Globo, Daniela Lima, disse que o STF e o Alexandre de Moraes não estão nem um pouco preocupados com toda essa polêmica dos crimes que ele cometeu e que agora nós temos as provas? Dizendo ela, a vida continua como segue e na verdade esse bafafá já morreu. Bom, não foi isso que a gente percebeu quando o Alexandre de Moraes começa a ligar para líderes partidários pedindo para abafar a situação. Não é isso que a gente percebe quando a gente escuta de Brasília que há uma tentativa nos bastidores de achar uma articulação para que as pessoas possam parar de brigar e o STF possa seguir seu caminho em paz. Nós sabemos que o que está acontecendo é dentro do STF, pelo menos no Alexandre de Moraes, sim, um desespero muito forte. Tentativa de criar cortinas de fumaça que simplesmente não pegam. Mandou a polícia na casa de uma menina de 16 anos. Mandou a polícia na casa de um senador. O senhor, ontem, indiciou o Silvinei Vásquez e o André Torres. E mesmo assim, isso não decolou. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês por que que eles estão preocupadíssimos. Primeiro, eu quero te... Você conhece esse cidadão aqui? Esse aqui é um senador da República. Alessandro Vieira, do MDB. Partido de centrão, extremo centrismo mesmo. O Alessandro Vieira foi totalmente inimigo do Bolsonaro na época da Covid. Inclusive, votou no Lula. Ex-eleitor de Bolsonaro, o senador Alessandro Vieira declara voto em Lula. O senador Alessandro Vieira, do PSDB, desculpa, né? Foi às redes sociais, na noite dessa quarta-feira, declarar seu voto em Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições, no próximo dia 30. Vieira, que votou em Jair Bolsonaro em 2018, diz que errou ao acreditar que a gestão do presidente fortaleceria o combate à corrupção. Aí ele vai e vota no Lula, o maior corrupto do mundo. Mas tudo bem. Então, nós estamos falando de um cara de centro, aquele isentão, beleza. Deu uma entrevista recentemente. E nessa entrevista que ele deu, olha que interessante as falas dele, que mostram que realmente os ventos estão mudando dentro do Senado. A situação do ministro Alexandre de Moraes é muito particular. O ministro Alexandre, ele tem uma postura de justiceiro. Ele vem aplicando uma justiça de vingança. Que paulada, hein? O senador do centro falando isso. Isso é muito claro. O tamanho das penas aplicadas, a falta de uma distinção entre comportamentos. Eu não tenho como justificar no direito brasileiro, do ponto de vista de proporcionar a qualidade de pena, a dona Maria, que invadiu um prédio público, pegar 17 anos de cadeia. No nosso sistema de penas, essa é uma pena que raramente um homicida pega. Um estuprador pega. Então, assim, existe um excesso na forma, no conteúdo daquilo que o ministro faz desde o início. Porque não é razoável, novamente, nosso sistema não permite que você tenha a mesma figura exercendo o papel de investigador, de denunciante, de juiz. E no caso que aparentemente vai surgindo, tudo isso tem que ser verificado com muita cautela. Agora também a função de perito. Porque ele entrava no detalhe dos laudos que eram elaborados, pedindo que esses laudos fossem ajustados à tese que ele queria defender. Ele acabou de descrever o crime principal que a gente está falando. Então, isso é flagrantemente irregular. Mas isso não pode virar um terceiro turno eleitoral. Isso não pode virar uma discussão no legislativo de conteúdo de decisões judiciárias, porque isso constitucionalmente não é possível. Então, a gente tem um dilema aí, de ter que encontrar ferramentas para botar de volta na caixinha esse monstro autoritário que surgiu e que vários segmentos da sociedade brasileira validam hoje, com pretexto da defesa. Cara, essa fala dele, ela é muito simbólica. Como eu disse, é um senador do centro que votou no Lula e agora está dando declarações contrárias a Alexandre de Moraes e dando nome aos bois. Justiceiro, monstro autoritário, prisões ilegais, crimes cometidos no processo de investigação, que é o que a gente tem falado há só cinco anos. Inclusive, fomos taxados de fake news. Agora eu pergunto ao Alexandre de Moraes, vai mandar prender esse senador? Vai mandar a polícia fazer busca e apreensão na casa desse senador? Porque ele está falando a verdade. É por isso que dia 7 de setembro todo mundo tem que ir para a rua. Nós temos três ações acontecendo agora. Eu quero mostrar para vocês quais são. A primeira, nós criamos um placar que mostra o posicionamento de cada deputado federal, se eles vão assinar, quem vai assinar e quem não vai assinar o pedido de impeachment. A intenção é entregar ao Senado o maior pedido de impeachment assinado por deputados federais da história. Até agora nós já temos 123. Com mais 24 deputados, a gente passa o recorde, tá bom? E aqui é simples, você clica aqui nos indefinidos, cadê minha setinha? Clica aqui em indefinidos e aí você vai saber todos os deputados federais que ainda não... Que a gente ainda não teve a informação, a gente não sabe como é que é o posicionamento deles. Então é hora de cobrar o perfil, o link deles está aqui embaixo, tá bom? E a outra é o abaixo-assinado, que a gente já está chegando em um dia praticamente 500 mil assinaturas. Quer dizer que em 10 dias, se a gente continuar nesse ritmo, nós teremos 5 milhões de assinaturas até o dia 27. Então, duas coisas, tá? Os links estão aqui embaixo. Se você entrar aqui, ó, nessa página, que é a página do placar dos deputados federais em relação ao impeachment, aí você clica aqui em cima onde está assinar e você vai pra essa página pra você assinar o impeachment, a petição pública. Então é a petição pública chegando a 5 milhões, assinaturas de deputados pra chegar a 150 e as manifestações do dia 7. Cúpula dos três poderes sai em defesa de Alexandre de Moraes. Leia-se, Lula, os cúmplices do Supremo e o cúmplice do Senado, Rodrigo Pacheco. Nossa, como eu estou surpreso. Não só eles, claro. Tem muita gente com o rabo preso, tem muita gente que teme o poder do Alexandre de Moraes, que usa argumentos persuasivos muito convincentes, às vezes, tipo chantagem e... Eu fiz um compilado aqui dos suspeitos de sempre. Barroso defende Moraes e diz que matérias da Folha são tempestades fictícias. Cuidado, Barroso, você quer empurrar a história, mas pode acabar sendo empurrado por ela, porque vem mais coisa aí e o que veio já é muito grave. Flávio Dino presta solidariedade. Vossa Excelência caminha em paz. Como Maduro caminha em paz, quem não caminha em paz são as vítimas do Maduro, que ele manda espancar. Brasil 247, assessoria semi-oficial do Lula. Folha produziu nada. A montanha pariu um rato. Revista Fórum, muito barulho por nada. Até o PGR, até o PGR. Gonê saiu em defesa da trajetória do Alexandre de Moraes. O Cacai, advogado de chave de cadeia, mas de gente muito poderosa, chave de cadeia de multimilionário, que despacha de bermuda no STF, é irresponsável comparar a atuação de Moraes com a Lava Jato. Nisso a gente concorda, porque a atuação de Moraes é pior, muito, muito pior em tudo. Em tudo. Gilmar Mendes censura a Moraes parte de setores que buscam enfraquecer o judiciário. Censura a Moraes. É um piadista. Portanto, meus amigos, é óbvio que veio da turma de sempre. São os mesmos suspeitos de sempre. Eu senti falta, confesso a vocês, de videozinho de artista global. Vocês não sentiram falta daqueles artistas todos da Amazônia em chamas, gravando um videozinho em apoio ao Alexandre de Moraes? Eu confesso que senti falta. Centrais e sindicais saem em defesa de Moraes. São os suspeitos de sempre. A ala podre do Brasil. Os verdadeiros golpistas, os comunistas, os que vivem dos nossos impostos. A OAB. A OAB fez o teatro de sempre. Pede que Moraes esclareça se agiu fora do rito. Por favor, V. Exª, tem aqui umas imagens trocadas que provam que o senhor falou fora do rito. O senhor podia me esclarecer? Não, não, foi tudo dentro do rito. Ah, muito obrigado por obsec. Desculpa interrompê-lo numa tarefa tão importante. Essa é a nossa ordem dos advogados bolivarianos. E claro, né, atenção porque agora realmente é a prova definitiva. O STF esclareceu. Ministros esclarecem que pedidos do STF ao TSE cumpriram todos os ritos legais. Nada pra ver aqui, circulando. Agora sim eu vou ficar mais tranquilo. Né? Bom, a gente vai falar muito desse assunto. Eu tô com muita coisa aqui. Vídeos, imagens. Eu quero chamar atenção pra algumas coisas. Primeiro, meu inquérito corre em sigilo. Eu posso garantir a vocês, garantir, que se quebrarem o sigilo do meu inquérito, eu provo, e todo mundo vai ver a prova, de que o Alexandre de Moraes mente. Mente em coisas gravíssimas. Então eu gostaria de solicitar que quebrassem o sigilo do meu inquérito. Pressão, mídia, todo mundo, pressão. Quebrem o sigilo do meu inquérito. Eu já fiz o apelo publicamente várias vezes. Alexandre, você colocou seus capangas, o taglha-ferro, que quando não tava tentando matar a mulher, tava lá produzindo os meus dossiês, catando tweets. Você deve ter muita coisa ao meu respeito, né? Pra ter mandado confiscar meu passaporte, minhas contas bancárias e me botar sob censura prévia. Lá se vai mais de um ano e meio. Quebra o sigilo. Torna público. Entrega pra Globo. Tudo o que o senhor tem a meu respeito. Eu peço. E aí, vamos ver, né? Ele disse, por exemplo, o ministro Alexandre, que foi tudo dentro dos ritos e que a PGR, por exemplo, sempre autorizou. Eu não posso falar do meu inquérito. Mas vocês acham que a PGR autorizou esses inquéritos? A época era a procuradora, a procuradora, outra sugestão. Alô, turma da imprensa, que tal tentar contato com a Lindora, entrevistá-la, perguntar? Ficam algumas dicas. Ficam algumas dicas. Ficam algumas dicas. Mas vamos ver, né? Os isentões virando macho, de repente, por aí. Por exemplo, o líder dos Antas, o Sirize, do mercado financeiro. Alexandre de Moraes precisa ser retirado imediatamente. Eu fiquei até feliz. Falei, puta, o cara acordou para a vida. De qualquer julgamento envolvendo o bolsonarista. Sabe aquela murchada? Quando o sujeito toma leite de soja em excesso, dá nisso. É muito másculo esse Pedro Sirize, não é mesmo? Afasta ele dos casos bolsonaristas. Nossa, que machão. Gente, o que o ministro Alexandre de Moraes, o pseudo juiz supremo, fez não é agir fora dos ritos. Volto a insistir. Isso é o menor dos problemas e é grave. Mas o nome disso é ilegalidade. O que ele fez foi forjar provas, direcionar investigação, selecionar a priori, previamente, os seus alvos, por conta de questões pessoais, sem nenhum indício de crime. Foi isso que ele fez. Ele está para um vilão de filme, de humor, mais do que qualquer outra coisa. Aliás, careca também. Como assim não tem provas para prendê-lo? Use a criatividade. É ou não é? Isso é coisa de vilão. Isso é coisa de vilão do 007, não de juiz de corte constitucional, gente. Pelo amor de Deus, quem está passando pano para isso, está expondo em praça pública que é cúmplice. Que de alguma forma está ok com a ilegalidade, com crimes cometidos por um ministro supremo. Até a cantanhede subindo o tom. Quanto maior o salto, maior a queda. E no caso de Xandão, dele e do Supremo. Olha só, gente. Veja, eu também suspeito de alguns veículos de comunicação mudando, dando uma guinada abrupta. Ah, isso é coisa do PT querendo fritar ele porque ele faz frente ao Lula, ele é tucano, ele é um rival, tem poder demais, o Lula vai indicar mais um comunista. Blá, blá, blá. Não me importa. Não me importa. Não me importa uma única coisa hoje. Esse sujeito não pode continuar no Supremo. Senão o Brasil acabou. Ponto. Depois a gente luta contra o Lula. Você tem que aprender a escolher as batalhas. O Churchill se alinhou a Stalin para derrotar Hitler. Então não é hora de falar, tem que anular as eleições. Todo mundo que foi eleito fica contra você. Não é hora de fazer nada disso. A batalha do dia é o pseudo juiz criminoso tem que cair, tem que sair de lá. É só isso. Não são falas fora do rito. São crimes confessados e eles sabiam que estavam agindo à margem da lei. Ou seja, eram marginais. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Diz o capanga, o laranja do pseudo juiz, que tinha que fazer o trabalho sujo dele. Mas que de vez em quando ele ficava cismado e irritado com a lentidão e falava Eu vou ter que produzir o dossiê? Ou seja, ele virou perito também. Ele era vítima, procurador, juiz, investigador, perito. Ele era a porra toda. Deus. Luiz XIV. Rei absolutista. Olha o Estadão. A cisma de Moraes é a tragédia da República. E, pasmem, o Estadão me chama de jornalista. O que ficou mais chato foram os objetos das denúncias. Uma delas inclui duas postagens do jornalista Rodrigo Argentino. O William Bonner, no Jornal Nacional, também me chamou de jornalista. Eu fui upgraded de bolsonarista, blogueiro, bolsonarista, para jornalista. E aí, diz lá, é esse tipo de crítica a políticos e juízes, plenamente assegurada pela Constituição, que o ministro entende por atentado? A gente sabe a resposta. Agora, eu poderia estar apontando aqui que o Estadão é cínico, porque ficou anos e anos fingindo que, sim, eu era alguém que praticava atentado à democracia. Mas, tudo bem, antes tarde do que nunca, seja bem-vindo, Estadão. Depois, eu brigo com vocês. Depois, eu volto a mostrar que vocês são oportunistas e hipócritas. Mas, agora, vocês estão, pelo menos, comprando a briga certa. É óbvio que não dá para aceitar que tudo que é crítica à ação arbitrária e criminosa do ministro Alexandre é um ataque às instituições, que foi o truque desde sempre dele. A premissa dele é, se você está me criticando, você é uma ameaça à democracia. Que é exatamente o que faz o Maduro. Então, o Andreasa, também no Estadão, foi na mesma linha com um pouco mais de coragem. É um sujeito que eu já gostei muito, virou um típico isentão, mas agora está lá, confortável de novo, no anti-abuso de poder. Está certo, está do meu lado, então. O tribunal deu as mãos a morais e se uniu. Fechou-se mesmo, como se quem faz a crítica estivesse operando contra a democracia. Como se o ministro fosse a democracia. Como se o governo Lula fosse a democracia. Não se pode criticar, porque assim se trabalharia pela volta de Bolsonaro. Trata-se de argumento covarde, safado, cretino, canalha. Bom pessoal, é isso aí. Se você ainda não foi lá no site fazer a sua petição, vai lá, dá uma buscada no Google aí. E você vai achar com uma certa tranquilidade. Então, eu vou acabar colocando aqui o link para vocês. Façam a petição. Vamos ver se conseguimos chegar aí até a data de setembro, a 10 milhões e 24 horas. Já não, né? Era, eu acredito que tinha que estar maior isso aí. 24 horas chegou a... Porque muitos canais estão publicando, né? Muitos canais mesmo. Mas eu acho que conforme os dias for passando, vai tendo uma adesão maior. Principalmente se canais como Revisto Oeste, Paulo Figueiredo, começarem a publicar este link aí. Para que as pessoas possam ir lá e assinar essa petição. Ah, mas pode não dar em nada. O não a gente já tem, né gente? O não, o não vai dar nada. A gente já tem ele, já está na mão. Agora a gente tem que acreditar que sim, que vai acontecer alguma coisa. Que vai haver uma reviravolta. Que o Elon Musk agora vai começar a liberar as provas que ele falou que tinha também. Já pensou? O Elon Musk começar a revelar agora? Porque o que ele pode revelar agora é a mesma coisa que esse jornalista está fazendo. E aí juntando as duas coisas, eu queria ver quem da corte iria tentar defender o poderoso chefão. Iria morrer junto com ele, no sentido figurado, né? Iria afogar junto com ele e afundar o barco. Ou iria pular do barco, tendo a opção de cada um ir para o seu barquinho, né? Acredito que se azedar muito forte para o lado dele, essas pessoas vão acabar saindo do barco e deixar ele afundar sozinho. Ah, mas amanhã ou depois pode ser eu ou você. No máximo quem poderia ir para o barro ali também, junto com o poderoso chefão. No máximo eu perder o mané, no máximo. Eu acho que não teria aí algo assim para que isso acontecesse com ele. Não tem. O mais corajoso mesmo, corajoso. Foi o poderoso chefão aí que realmente, quando a rede golou, bolou. Começa a meio que abandonar o cara é porque o negócio é grave, né? A rede golou, bolou, inclusive foi denunciada, foi julgada, alguma coisa assim, esses dias aí. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa, gente. Isso aí é... Os caras são mestres nisso, né? Os caras são muito bons em a propaganda enganosa. Ele bolou, bolou, tá meio que abandonando o cara devagarzinho, né? Eles vão devagarzinho, sentindo a força do mercado, mais ou menos assim. E do jeito que o mercado estiver andando, eles... O mercado também é um sentido, né? Figurado de falar aí. Não tem nada a ver com o mercado. Mas eles vão lá e na onda, né? Do jeito que a onda tá indo, eles vão tentar acompanhar a onda. Porque se ir contra a onda é besteira, né? Você vai acabar tomando um grande capote. E algumas pessoas falam por aí também que até o Barbudinho tá querendo trocar o poderoso chefão. E tirando o poderoso chefão, digamos que ele caia. É o que o Brasil inteiro espera, né? O Brasil inteiro, ou 80% do Brasil, 70% por aí. Se ele cai, mostra aos demais que eles têm que cumprir o que tá escrito na Constituição. Ou então, rodam também, né? Fica o recado dado. E aí eles já vão ficar com medo. Não tem por que ficar com medo, né? É só andar na linha do jeito que tem que ser. Eu tenho que andar na linha. Você aí tem que andar na linha. Pra que coisas não aconteçam com a gente, né? É óbvio. Se eu pegar um carro aqui e sair aqui a 160 por hora. A probabilidade de eu ir pro barro, ela é gigantesca, né? Até porque aqui não tem como eu sair andando nessa velocidade aí. Eu posso bater no poste, posso até fazer vítima se eu fizer uma bagaceira dessa. Então, eu saí da linha se eu fizer isso. Se eu beber e for dirigir, eu saí da linha. Então, não é só não sair. É só andar como... Tem que ser como todo cidadão brasileiro. Tem que andar, né? Andar de dentro das regras. Não tem que ter medo. Só tem que fazer o que é certo. Você só não pode querer ser dono das vidas alheias, né? As pessoas têm uma vida muito dura todos os dias. Um leão pra enfrentar e vem alguém de lá e falar que você não pode falar isso. Você não pode pensar aquilo. Aí é demais, né? Sendo que você é quem paga o salário e um bom salário dessa pessoa que está querendo mandar na sua vida. Muitas das vezes está mandando na vida de pessoas, né? Às vezes a gente tem medo. Quem fala que não tem, tá mentindo, né? Todo mundo tem medo desse cara. Quem fala que não tem, tá de brincadeira. Até quem tem poder está com medo, que é os senadores, cara. Esses aí não eram pra estar com medo, né? Mas os caras estão se borrando de medo do poderoso chefão.